Sou Eduardo Matarazzo Plissi, fui deputado estadual, federal, vereador e presidente da Câmara Municipal, senador por 24 anos e nesse tempo muito colaborei com os vereadores do PT para melhorar a qualidade de vida em nossa cidade. O vereador tem funções muito importantes, as de representar o povo, a de legislar e de fiscalizar tudo o que faz o prefeito. Um vereador do PT precisa estar sempre junto ao povo, organizar reuniões por toda a parte da cidade e, sobretudo, levar o protesto da população por tudo aquilo que é justo. Por isso, estou muito feliz em ser mais uma vez candidato a vereador pelo PT e, assim, ajudar as pessoas a realizarem aquilo que tanto é preciso. Votem nos vereadores do PT. Vote 13!